Oi, 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 gente! Começando mais um vlog pra vocês, começando esse vlog agora 7h30 da manhã, numa quinta-feira, hoje é ponto facultativo pras escolas aqui do Rio Não sei aí, né? A cidade de vocês, então a escola já deu pras crianças ficarem em casa hoje E amanhã, que amanhã já é feriado, né? Então volta pra escola só segunda-feira O Arthur saiu pra ir pro trabalho com meu marido, então tá só o Nicolas em casa Ele tá dormindo ainda, vai ficar só eu e ele hoje, que eles vão chegar só à noite Então meu dia vai ser eu e o Nicolas hoje Minha cara inchada, gente, que vergonha Mas eu queria pegar o celular e começar esse vlog pra vocês, ignorem, meu olho inchado A casa está uma bagunça, esses dias eu não gravei o vlog pra vocês Porque eu não tava bem, quando eu não tô bem, eu não pego o celular pra gravar Porque eu não quero passar uma impressão mal pra vocês, sabe? De eu tá mal e pegar o celular pra gravar, então não vai sair legal o vídeo Então eu não quis gravar esses dias Então hoje eu voltei a gravar pra vocês Eu espero que vocês me perdoem por eu ter deixado de postar esses dias aí, tá? Mas é isso, vou tomar meu café agora Não, vou escovar dente, lavar o rosto, depois vou tomar meu café Vou treinar em casa hoje, porque não tem como eu ir pra academia Porque o Nicolas tá em casa, então vou treinar em casa Ontem eu fui pra academia E é isso, olha a sala como é que tá Eu tô de pijama ainda E é isso, gente Daqui a pouco o Nicolas acorda, eu vou deixar ele dormir mais um pouquinho, né? Porque dia de aula, ele acorda bem cedo Então hoje eu vou deixar ele dormir mais um pouquinho E é isso, eu vou gravar pra vocês hoje Minha rotina, como é que vai ser E, ah, tem que comprar peixe Porque amanhã é dia de comer peixe Dia de fazer peixe, camarão Essas coisas do mar, né? Feira santa, então tem que comprar peixe Eu não tava nem lembrando Lembrei agora que eu olhei um negocinho ali em cima do fogão E eu lembrei, tem que comprar peixe Ai meu Deus, mas é isso Vocês vão acompanhar hoje como é que vai ser Meu dia é todo escuro aqui ainda É isso, bora pro banheiro que eu vou Escavar o dente, lavar o rosto E é isso Meu cafézinho da manhã Um pãozinho francês com ovinho Que delícia, combinação perfeita E um cafézinho preto E é isso, daqui a pouco eu como uma frutinha Porque agora eu vou comer Mas eu não tô com muita fome Eu vou comer mesmo porque Eu vou treinar, eu vou fazer Arrumar casa, então Pra ficar alimentadinha Olha como é que tá o tempo Tá assim nublado Mas o sol tá querendo sair Tá bem tímido Mas tá caindo uma chuvinha bem fraquinha agora Não sei como é que vai ficar o tempo hoje Mas o sol tá querendo sair, ó Tá vendo? Tá dando uma clareada Vamos ver E eu tenho um monte de roupa pra colocar no varal Mas é isso Que seja a vontade de Deus O que ele permitir Tá tudo bem Vou pegar uma roupa aqui pra treinar Eu sempre pego as mais velhinhas pra treinar em casa E as mais novinhas eu deixo pra treinar na academia Eu vou pegar esse conjuntinho aqui, ó Ele não tá tão velhinho Olha aqui, que abusada Que abusada, mamãe Você veio fazer o que aqui? Ela adora essa gaveta Quando eu abro a gaveta Ela vem, aí eu deixo ter aberto Ela dorme o dia todo se deixar aberto Esse conjuntinho aqui não tá velhinho não Mas eu vou usar esse aqui pra treinar em casa E comprei tinta de cabelo Pra pintar o cabelo Que os meus cabelinhos brancos já estão aparecendo Aqui Tá bagunçadinho Esse conjuntinho aqui é pra colocar no varal Porque ele tá um pouquinho molhadinho Tirei ele ontem Só que eu percebi na hora de dobrar Que ele tá um pouco molhado Então eu vou deixar ele lá fora no varal Lá fora não, que tá chovendo agora, né? E aqui tem ordem Mais ou menos Eita Mais gosta de mexer, hein? Tá fazendo o que aqui, garota? Oi Psiu Psiu Queija linda Queija linda Vamos treinar Vamos treinar com a mamãe Vamos treinar com a mamãe Vamos o que? Tá bom Papai Papai foi trabalhar Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bem Que bom Cadê meu beijo? Cadê o beijo da mamãe? Aqui vem cada beijo Que bom dia Coisa mais linda Quer tomar nescau? Quer tomar nescau? É Quer comer pãozinho com ovo? Não 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 quer A mamãe vai fazer pra você Tá bom? O que é isso? O que é isso aqui? Olha a boca Como é que foi a noite? Foi bem? Foi Foi bem a noite? Foi? Foi feio? Como é que foi essa noite? Foi bem? Deixa eu me arrumar o seu cabelo Fica bonitão Tomar um café Agora a gente vai tomar um cafezinho, né? Acabou Pronto, tá bonito Cafezinho do neném Prontinho Olha que delícia Que pratinho bonito, filho Hum O que é que tem no seu pratinho? Fala aí pra mamãe O que é isso? Marana Isso Pouro E esse? Pouro Que delícia E aqui o cafezinho com leite Hum Gostoso Gostoso Vou pegar um garfinho pra você Assim, filho Ó Assim, ó Hum Que delícia de café Café O que é isso aqui? Café com leite Uau Gostoso Gostoso Olha o peixe Olha É o peixe Temos um espelho bem sujo, né? Mas mostrando aqui pra vocês o meu look Pra treinar O Nicolas O Nicolas Tá querendo subir aqui, ó Você vai cair Cuidado aí Minha sala bagunçada Mas depois que eu terminar de treinar Eu vou Dar uma organizada na casa Não sei se eu vou pintar meu cabelo hoje Mas veremos Você vai treinar comigo? Como é que treina? Mostra aí Como é que treina Mostra aí Mostra aí Um Dois Três Cinco Três E aí eu acabei de fazer o meu treino Nossa foi muito bom e agora eu vou começar a arrumar essa bagunça que a minha casa está uma bagunça coloquei aqui desenho para o Lucas para ver se ele fica quietinho para eu organizar a casa que tem muita coisa para fazer não sei se eu vou conseguir fazer tudo mas vou tentar né é dar uma amenizada nessa bagunça pelo menos na sala na cozinha o quarto não tá muito bagunçado precisa só arrumar as camas e passar um paninho lá com cheirinho e é isso beber minha água que eu tô bebendo muita água uma coisa que eu não tinha mania de fazer hoje eu tenho graças a Deus bebo muito muita água acho que eu bebo mais cinco garrafinhas dessa então essa garrafinha que eu deixo ela cheia para mim bebendo durante o dia e essa garrafa também eu levo para academia inclusive quebrou aqui ó tem que comprar outra porque essa aqui não dá eu gosto de que elas que têm tampinha vou tirar esse shortinho aqui colocar outro que eu não gosto de arrumar aqui na casa filmando né mostrando assim que esse shortinho vou colocar outro ficar só com esse topzinho e o sol tá abrindo graças a Deus que eu vou colocar minha roupa no varal e é isso gente bora arrumar a casa bora arrumar essa bagunça Nicolas aham aham então vamos começar né e vamos catar os brinquedos tem que ajudar nas tarefas né tem que ajudar então vambora tá pegando os brinquedos vai colocando lá na caixa de brinquedos e a mãe vai arrumar aqui o resto tá bom é vambora e para de preguicinha hein e saca todos os brinquedos aqui ó tá bom e a pistola isso mamãe o que que? você tá fazendo som é um jeito tão horário ok 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 Tchau. Tchau. Eu vou arrumar a cozinha agora. A gente já arrumou a sala, você me ajudou, né? Ajudou. Ajudou, agora eu vou arrumar a cozinha. Para a gente fazer papá. Para fazer o papá daqui a pouco. Olha, essa é a farina. A farina. Olha. Temperei aqui. Filhazinho de frango. Para fazer para o almoço. Tem arroz e feijão pronto que sobrou da janta. Então, eu só temperei o frango. Fiz aqui também umas batatinhas. Cortei. E temperei para assar junto com o frango que eu vou colocar na iFry. E é isso. Só vou deixar aqui pegando o tempero que eu acabei de temperar. Para ficar bem gostoso. Eu queria sol. Temos sol. Olha isso. Abriu o tempo, gente. Está azulzinho o céu. Maravilha. Vou aproveitar e colocar a roupa no varal. O sol aí, gente. Coloquei todas as roupas aqui no varal. Graças a Deus. E coloquei mais para lavar. Em nome de Jesus. Vai secar tudo. Já vou dobrar e guardar tudo. Também não vou deixar acumular nada. Tirou do varal, dobrou, guardou. Agora são meio dia. Coloquei aqui nossa comidinha. O arroz e o feijão que já estavam prontos. E o franguinho e a batata que eu fiz na iFry. Aqui é o pratinho do Nicolas. Olha que bonitinho. Ele ama batata assim. Assada na iFry. Ele vai amar. Eu vou só cortar o franguinho dele para ficar menorzinho. De nada, filho. Eu vou colocar lá na mesa para a gente, tá bom? Olha a situação que eu vou aparecer aqui para vocês agora. Fui pintar o cabelo e me pintei. Foi toda. Olha como eu estou. Toda manchada aqui no braço. Olha isso. Meu Deus, que situação, hein? Fui pintar o cabelo e pintei. E foi eu toda. Vem, ó. Toda manchada. Viu? É isso, gente. Agora não sei nem como eu vou conseguir tirar essa mancha aqui. E amanhã eu vou ter que sair. Eu não quero sair com essa mancha. Eu vou pesquisar alguma coisa na internet para ver o que remove isso. Ai, que saco. A tinta derramou aqui, em cima desse braço. Eu estou chateada. Para que eu fui inventar de pintar cabelo hoje? Mas o cabelo branco estava me incomodando. É isso. Eu vou esperar agir. Depois eu vou dar um banho no Nicolas. Vou tomar um banho. E a gente vai sair para tomar um sorvetinho. Você quer ir tomar um sorvete? Uhum. Tá bom. Gente, estou usando água micelar para tirar o excesso aqui da mancha. Está dando certo. Está diminuindo. Estava bem pior. Mas acho que tudo, tudo não vai tirar, não. Mas vai amenizar aqui. Aqui, ó. Já saiu quase tudo. Mas esse braço aqui está pior. Pelo menos já saiu, ó. Ficou só essa mancha aqui mesmo. Mais forte. O rosto também, ó. Saiu. Graças a Deus. Vou tomar banho. Meu pretinho está retocado. Sem cabelinhos brancos para me incomodar. Está ressecado? Está. Preciso hidratar ele amanhã. Amanhã eu vou hidratar ele. Deixar ele bem hidratadinho. Sem ressecamento. É isso. Agora eu vou levar o Nicolas para tomar um sorvetinho. A sorveteria aqui do lado mesmo. E chegando eu vou ver minha série. Vou continuar assistindo minha série. Eu comecei a assistir na hora do almoço. E eu quero ver de novo já. Porque eu gostei da série. Eu sou assim. Eu quero ver tudo no dia só. Mas não dá, né? Quando dá, eu vejo. E é isso. Consegui tirar o excesso das manchas do braço, ó. Compartilhei lá no meu Instagram. Me deram algumas dicas. Eu gostei bastante. Estou esperando também a encomenda da Shen. Que vai chegar hoje. Não sei se vai chegar hoje. Mas estava para chegar hoje. Vamos ver. E é isso. Eu vou levar ele lá para tomar um sorvetinho rapidinho. Porque ele está me pedindo desde cedo. E eu vou lá. Ó, tem milkshake. Tem sander. Tem casquinha. Você quer qual? Quer o milkshake? É. Tá bom. Quer descer? Quer descer? Não. Espera aí para você tomar. É de que isso aqui? De morango. De morango. Está gostoso? Chegamos em casa. A gente foi lá comprar o sorvete. O Nicola escolheu o milkshake de quê? De morango. De morango. Saiu daqui falando que queria um sorvete de chocolate. Mas escolheu o milkshake de morango. Eu escolhi um de amendoim. Faz muito tempo que eu não tomo isso aqui. E é do lado aqui de casa. Fui rapidinho. É isso. Agora eu vou ver um pouco da minha série. Daqui a pouco eu vou fazer janta, né? Então eu vou aproveitar. Nossa, que lindo você está. Está calor. Vou colocar isso aí. Gente, agora são seis horas da noite. Olha esse cabelo. Bem ressecado. Bem ressecado mesmo. Eu vou fazer uma humectação agora à noite. Vou deixar agir no cabelo a noite toda. Vou colocar uma touca de cetim. E amanhã eu hidrato ele. E o que eu ia fazer? Ah, vou fazer janta. Não queria fazer janta, não. Só queria que meu marido chegasse e falasse assim. Amor, não precisa fazer janta. Vamos pedir alguma coisa. Só queria isso hoje. Mas ajuda! Mas enquanto ele não chega e fala isso, vou adiantar alguma coisa. Vou fazer pelo menos um arroz, um feijão. E é isso. Eu vou deixar para tomar banho só depois que eu fizer a janta. Vou encostar aqui, ó. Você está com saudade do papai? Sim. Que isso? Ah, é uma semente. Você está com saudade do papai e do Arthur? É! Obrigado! Estou com saudade do neném. Eles estão com saudade do neném também. Gostei! Ai, nosso dia foi legal hoje. Nós dois. Foi bom. Precisa acompanhar um pouquinho, né? Mas o Arthur faz falta. Faz falta a companhia dele. Um dia que ele sentiu muito. Muito a falta dele. E é isso. Vou procurar alguma coisa para fazer. Mas eu acho que eu vou amectar esse cabelo primeiro. Bem ressecado. Olha isso. A sua rookie. A sua rookie. O tubarão pequenininho. Tubarão pequenininho. Tubarão pequenininho. Olha o tubarão pequenininho. É. Olha o tubarão pequenininho. O tubarão. Corri. Peça não ser peça. Gente, vindo aqui pra finalizar o vídeo Que eu esqueci de finalizar Comecei a editar e percebi que eu não tinha Finalizado pra vocês Então eu tô vindo aqui pra finalizar Esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado De ter acompanhado a nossa rotina A minha é do Nicolas, gravei pra vocês aí o nosso dia Como foi, foi muito gostoso E foi muito bom ter gravado pra vocês também E ter compartilhado o nosso dia Eu espero de coração que vocês tenham gostado E quero te pedir um favorzinho Deixe o like, que isso me ajuda bastante Me incentiva a trazer mais conteúdo pra vocês Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho Pra quando sair vídeo novo chegar a notificação pra você E me siga lá no meu Instagram Que lá eu tô compartilhando muita coisa com vocês Tá bom? Era isso o vídeo Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!